Oi gente, tudo bom? Acabei de chegar aqui na praia de Perequê e olha só, vou mostrar para você uma das melhores praias urbanas que você pode curtir sem gastar muito. E uma boa forma de fazer isso é o passeio de bicicleta. Eu vou pegar uma aqui e aí a gente vai dar um tour pelas praias da região Norte. Fechou? Aí fica tudo bem. Eu sou William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Olha só gente, para andar de bicicleta aqui, você vai pagar mais ou menos 10 a 20 reais a hora, tá? Se você pesquisar, você encontra um lugar que cobra barato, que é 10 reais e olha só, muito legal a atividade. Você vai pedalando e contemplando aí as praias de Ilha Bela. Estamos saindo agora de Perequê e vamos sentindo a região Norte da Ilha para conhecer outras praias lá de cima. Então gente, vamos comigo nesse passeio de bicicleta. E aí, só cuidado para não provocar acidente. Não estou muito acostumado a andar de bicicleta, mas está muito gostoso, hein gente? Está muito legal, uma ótima opção de passeio e barata, porque geralmente os passeios aqui custam de 100 a 200 reais. Estão com medo de acidente aqui nessa torminha da morte. Olha só! Olha só! Se inscreva no canal 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 E é onde tem a encenação da Paixão de Cristo O lugar que dá pra você curtir Tirar fotos e guardar de lembrança Olha, suadão E aí 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 Olha só, gente Acabei de chegar aqui na Vila E aí E aí E aí Aqui você vai encontrar Aqui você vai encontrar uma arquitetura bem antiga Provavelmente foi onde originou A cidade de Ilha Bela E aqui no fundo está a igreja de Nossa Senhora da Ajuda E aí desse lado aqui que você vai ver agora Está o fórum da cidade Ambas a arquitetura bem antiga Muito bom Para se contemplar Nesse passeio aqui na região norte da ilha Olha só, gente A gente acabamos de chegar aqui na praia Saco da Capela É onde acontece o festival de velas Aqui em Ilha Bela Olha só Bom, gente Já peguei aqui o ônibus Dei uma parada agora Vamos lá para o mirante do Piúvo primeiro E depois a Ilha das Cabras Demorou bastante Aqui o ônibus passa de meia e meia hora Então Mas de bicicleta seria mais complicado Por conta das subidas Então O ônibus aqui é uma boa saída Para você conhecer as praias E quem sabe gastar menos dinheiro Tá bom? Gente, agora estou aqui no ponto de integração Aqui de Ilha Bela Você pega dois ônibus E paga somente um Agora a gente vai pegar outro ônibus Que é o Pequiga Que vai para a região sul da ilha Tá bom? Olha só gente Acabamos de chegar aqui No mirante do Piúvo Mais ou menos É onze e meia agora Então esse é um outro horário Que você pode vir aqui no mirante Olha só gente Que fantástica Que fantástica Ali no fundo A Ilha das Cabras E virando para a direita A cidade de São Sebastião Muito bem Mais a visão por aqui Bom gente Agora Acabamos de sair Do mirante do Piúvo E estamos indo agora Para a praia Que fica em frente A Ilha das Cabras Lá vamos dar um mergulho E experimentar a água agora Mais ou menos Uma e meia da tarde Vamos experimentar a água Olha só Agora são mais ou menos Uma hora e trinta A água está sensacional Não está fria Gente Está muito gostosa Olha Olha Está muito boa A água é fria? Eu vou responder essa pergunta Para você agora São mais ou menos Uma hora da tarde E a água está um pouco fria Mas o dia está quente Então Está ideal Quando o dia está quente E a água está meio fria Para mim é ideal É claro que isso é um gosto particular Mas para mim Está ótimo E gente Está ótimo Deixe um pouco fria Deixa o seu like Se inscreva no canal Vou trazer muito mais dicas aqui Para ajudar vocês A planejar as férias Então Então Eu vou ficar muito feliz Também E aí Se você se inscreveu Eu vou ficar feliz Que a gente vai se ver No próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau